Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui o Arildo e hoje aqui galera no canal do Vital Player eu trago pra vocês o primeiro gameplay do jogo Gran Turismo Sport diretamente no PS5 a 4K 60 FPS então bora lá galera, sem delongas sem mais delongas, vamos aqui em corrida única eu tirei o áudio da corrida, as músicas da corrida pra não tomar direitos autorais então vocês aí, caso você já tenha jogado Gran Turismo você sabe que tem música no jogo mas aqui eu tirei pra não tomar direitos autorais que eu falei pra vocês então eu vou escolher aqui uma pista aqui escolher aqui no pôr do sol lembrando que é o meu primeiro gameplay no PS5 eu já platinei aqui o Gran Turismo no Playstation 4 em 2018, então faz 3 anos que eu não jogo ele vamos ver como que eu me saio aqui eu vou colocar aqui no intermediário é um jogo extremamente divertido ao mesmo tempo ele é bem difícil é um puro simulador mas é pro público voltado que gosta de corrida é um excelente jogo o que separa a platina do jogo é o online o online é bem complicado mesmo então vai começar aqui galera bora lá ó ó ó A CIDADE NO BRASIL 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 Passei lotado Vai ser difícil recuperar agora Passei lotado 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 no crepulso aqui com chuva vamos ver como vai sair aqui os gráficos aqui no playstation 5 aqui no grand turismo são vários carros não são só esse aqui não vou mostrar aqui para vocês são todos os carros que eu tenho aqui ó que eu adquiri na campanha como eu falei pra vocês que o platinho em 2018 no prestígio 4 então todos os carros aqui foi foi que eu adquiri até hoje olha olha que louco esse avô escolher esse aqui da hora em se ronda onde esportes vgt quiser que você que esse pediu também da hora em mas eu vou lá tem vários vários carros da hora aqui eu vou nossa esse aqui também vou escolher esse aqui aqui ó se ronda esportes é onde esportes vision grande turismo eu falei galera tô correndo sem sem a música do jogo para não tomar direitos autorais e tem várias músicas dentro do jogo é muito mais legal você jogar com as músicas né mas para passar para o youtube aí acaba sendo direitos autorais então eu preferi tirar o tirei tirei as músicas aí beleza então começar aqui na áustria com chuva e aí e aí e aí O que é isso? 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 No Playstation 5 está show de bola No Playstation 4 já era muito bom Então é isso galera Vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Deixe o like Se inscreva no canal Para não perder os próximos vídeos Valeu galera Valeu galera Valeu 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 Falou O que é isso? O que é isso? O que é isso?